Fala meus amigos, tudo jóia? Até que enfim uma caçada gamer que não é Nutella, ultimamente eu estou bem Nutella Estou pegando as coisas e recebendo em casa, está difícil sair agora para poder correr atrás dos videogames Mas hoje a gente vai mudar isso aí, que hoje estou indo lá em Jundiaí, bem longe da minha casa E estou indo buscar um lote galera, estou aqui na estrada, bem maneiro pegar a estrada né E a gente correr atrás dessas coisas aí, beleza? Então se você se interessar por qualquer coisa aqui nesse vídeo, vai estar tudo disponível para venda Só me manda a mensagem aí que está nos contatos, na descrição ou nos comentários desse vídeo, tá jóia? Principalmente está na descrição, beleza? Então bora lá, vamos ver o que chegou aí Chegando aqui no segundo pedágio, rapaz, 13 reais praticamente de pedágio 12,40 só de pedágio, 50% do valor dos videogames já ficou no caminho Mantenha-se à esquerda Galera, já passei já de Jundiaí, agora Continua na rodovia Vereador Geraldo Dias por 5km Agora estou perto de Itatiba, rapaz, é no... Cheguei galera, cheguei, são games de condomínio, hein? Chegando aqui no condomínio, já me identifiquei Legal, hein? Vou lá buscar, daqui a pouco eu mostro para vocês aí Já deu tudo certo, peguei todos os games, coloquei no carro E vou embora para casa, agora está dando duas horas de viagem Chegando em casa Que para vocês verem daqui a pouco eu mostro tudo em detalhes, beleza? Bora lá Então, meus amigos, aqui está o resultado dessas aquisições aí que fui fazer, tá bom? Vamos ver aqui uma visão por cima E vamos ver aí o que chegou em detalhes, tá? Vamos começar por aqui, ó Com os jogos de Xbox 360 Vários joguinhos legais aqui Need for Speed vai sair um remasterizado, né? Remake Aí vai ser legal, hein? Vamos lá, mais jogos aqui Só jogo bom, hein? De Xbox 360 Aqui está o console, tá? E ele aqui fora da caixa, ó, bonitão Vieram aqui alguns joguinhos de Mega Drive, ó Alguns originais, outros paralelos Tudo no saquinho, né? A pessoa tinha muito cuidado com as coisas Joguinhos de DynaVision Ó, mais aqui Aqui tem uma porrada de jogo de Atari, cara Muito jogo de Atari, ó Olha só o tanto, ó Donkey Kong Astro Blast Sei lá, esse aqui é do Dactar E aí tem, ó Todos esses jogos, é uma coletânea Tá vendo? River Raid Tem bastante jogo bom, hein? Ó, tem muita coisa aqui, gente De Atari Foi o maior lote de Atari que eu peguei Foi esse aqui, ó Muito jogo mesmo, ó Frogger Foi um dos jogos mais vendidos da história Esse Frogger aqui Muita coisa Esses daqui são aqueles multijogos, né? Tem mais aí Cara, muita coisa mesmo De Atari Esse daqui com certeza foi o lote Maior que eu já peguei Na vida Ó, mais um Enduro Vocês estão vendo aí Que tem uns Uns cartuchos Que são diferentes Um do outro Porque eram de De Empresas diferentes, né? Faziam Fabricavam aí O mesmo Distribuíam o mesmo jogo Vamos lá Mais alguns jogos aqui De Mega Drive Misturado aí Entre originais e paralelos Só esse daqui Que veio na caixa, tá? Olha aí Esse é de vôlei Veio na caixa Somente ele Aqui Itens de Nintendo Wii Tem essa balança aqui Olha só Isso aqui Ele é uma capinha Nunca vi uma capinha pra balança Uma capinha protetora Essa daqui, ó Bem legal É bom que aqui tem um alto relevo E você não escorrega Show de bola Essa balança aqui É pra você jogar o Wii Fit Esse joguinho aqui, ó O Wii Fit Tá joia? Ó, vamos lá Jogos de Wii, ó Ghostbusters Bom jogo, hein? PES 2008 Bastante coisa legal aqui, ó Aí vamos para os exclusivos, ó Super Mario Galaxy Resident Evil 4 Esse jogo aqui tá uma febre Por conta do remake Que fizeram, né? Super Mario Stars Legal, ó Que tem vários Marios aqui, ó Pra você jogar E tem aqui também, ó Um Esse aqui é um Tipo um documentário É o Super Mario History De 1985 A 2010 25 anos De Mario Bem legal, tá? Vamos lá O New Super Mario Bros Baita jogo, né? Dispensa, apresentações E o Mario Kart Legal pra você jogar ali, ó Com o volante Que também tenho, tá? Aí veio aqui o Nintendo Wii Tá faltando alguns acessórios Porém eu vou colocar nele Tá faltando controle Eu vou pôr um controle Tá faltando umas coisas Mas ele vai ficar completinho Tá jóia? Destaque aqui pra esse game, ó O DynaVision 3 Baita videogame retrô Legal que esse aqui Ele tem os dois sistemas Pra você jogar cartuchos Japoneses E americanos, né? Bem legal E esse... Essa versão aqui Ela é bastante procurada Porque, ó Ele tem um painel touch Eu me arrisco a dizer Que esse foi o primeiro Videogame com painel touch, tá? Você toca aqui, ó Ele liga E aí aqui Você desliga E tem as outras funções aqui Reset, volume Né? Esse aqui é bem legalzinho Esse... Esse console Né? Porém ele tem um visual Bem... Bem antigo mesmo, né? Coisa quadradona E tudo mais Esse aqui, ele... É o melhor dos DynaVisions, né? Dessas versões de DynaVision antigo Aí aqui temos uma pistola Controle Controlezinho Aqui já temos O Mega Drive Mega Drive 2 Olha aí, ó Mega Drive 2 Tem saída pra Sega CD Tem brinde aqui dentro, ó Vou testá-lo, tá? Vou higienizar Todas essas coisas aqui Ainda vai ser testado Higienizado E fazer manutenção No que precisa Tá, jóia? Um controlezinho aqui Do Mega Um DynaVision Extreme ali Aí aquele ali, ó Só tem... É... Só pega uma... Um tipo de cartucho Tá vendo? Pra você colocar Outro tipo de cartucho nele Você precisa de um adaptador Pra dar um encaixe Tá, jóia? Vamos lá Mais um joguinho de Atari aqui E aqui alguns joguinhos De Super Nintendo Eu separei aqui, ó Esses são todos Piratas, tá? São todos Paralelos Olha só que legal Ronaldinho 97 Baita jogo, né? Esse aqui Simplesmente é um International Superstar Soccer E eu acho que ele deve estar Até com aquela Dublagem Portunhol, sabe? Bem legal Se eu não me engano Ronaldinho 97 Tem essa dublagem também Hangtime Na época que Era legal jogar basquete, né? Tem um Hangtime aqui E tem um NBA Jam Lá atrás Might Morphys Power Ranger Baita jogo Beaten Up Do Power Ranger Que você até mofa Na hora lá Bem legal Cold Shadow Muito bom Tetris Attack Legal pra você jogar De dois Tem bastante coisa legal Aqui, viu gente? Dragon Ball Ties É Vôlei Esse daqui também É top, ó Sonic Wings Joguinho de navinha, né? Um dos mais famosos Esse cartucho aqui Original É uma fortuna, tá? Não a versão Sonic Wings Que é japonesa Mas sim a versão americana Que é Aero Fighters E ali, ó Tem Vegas Stakes E NBA Jam De basquete Muito bom Tá? Aqui tem um controlezinho Do Master System Que ainda vou ter que arrumar Essa partezinha aqui Um kitzinho De MyroPint Tá? Só faltou o mouse aqui, ó Tem o manual E o mousepad E aqui alguns jogos originais Americanos, ó F-Zero Top, né? Mogli também Muito bom Ele tá relabel Esse Lethal Enforces É muito legal Mas você tem que ter pistola Pra jogar ele Pitfall Aí tem várias Outras coisas ali De só um japonês Que é o Donkey Kong 2 Beleza? Agora aqui vamos Pra portáteis Olha aí, ó Game Boy Color Game Boy Advanced Esses daqui ainda vão precisar Passar por uma manutençãozinha Mas já vai ficar Zero bala, tá? E aqui alguns cartuchos Pra eles, tá? E aí estão separados Estão misturados aqui Entre originais E paralelos Beleza? Vamos pegar um aqui, ó Superman Turtles Esse daqui é original E vamos aqui, ó Para o Nintendo Switch Esse daqui é o Nintendo Switch Primeira versão, tá? É o versão 1 Legal que é essa versão aqui, né? As primeiras versões Tem alguns Que dá desbloqueio Tá joia? Vamos lá Tem esse Nintendo Switch Olha só Essa bolsinha também, ó Aí pro Nintendo Switch E aqui tá misturado Os acessórios dela Dentro dessa bolsinha, tá? Também tem Essa capinha aqui, ó Muito show de bola Capinha bem Maneira Vamos abrir ela E aqui é a capinha aberta Dá pra você colocar Uma porção de jogo aqui Aí tem a redinha ali Pra você pôr os acessórios E aqui Um compartimento Pra você guardar O seu Switch Tá joia? Uma bolsinha pra guardar Esse controle É a primeira vez Que eu pego ele É um controlezinho Turbo, tá? Pro Mega Drive Beleza? Show de bola, hein? Depois eu vou testar Melhor esse controle aqui De repente até fazer um Um vídeo curto Falando dele Tá joia? Aqui Chegamos no Atari 2600 Na caixa Aí tem Um controle O cabo dele Olha só Esses manuais Eu nunca vi esses manuais Antes, hein? É bom que a gente Vai ver juntos, ó Olha só aqui Do Pitfall Aqui um certificado De garantia Tá em português Legal, hein? Aqui Lugar pra você levar Em assistência técnica Mais alguns panfletos Aqui, ó Show de bola, hein? Esses manuais aqui Eu nunca vi antes, não Bem legal E aqui é um catálogo De jogos Olha aí, ó Pra você conhecer os jogos Atari tinha muito jogo, né? Isso daqui também Foi um ponto negativo Pra ele Porque teve uma época Que faziam bastante jogos Sem qualidade E isso que fez o crash Dos videogames Lá no passado, né? Beleza? Então Tá aí o Atari E esse daqui Eu peguei depois, tá? Veio um rapaz Aqui em casa Que inclusive Ele tem um canal LX Bem gente boa Ele me passou Esse Playstation 3 E deixei aqui já No balaio Pra mostrar pra vocês E por último Tá aqui, ó Esse tapete de dança Não sei se vocês Usaram, né? Que isso aqui Era um pouco Meio incomum Pelo menos pra mim Mas isso aqui É um tapetezinho De dança Que você joga Mais ou menos Estilo do Guitar Hero, tá? Aparece lá Os botãozinhos, né? Quando aparece Triângulo lá Aí você Pisa no triângulo Aparece quadrado Pisa no quadrado E aí fica aqui No meio Aí vai fazendo, ó A dancinha Bem legal Então, galera Esse daí Foi o vídeo, tá? Esses foram os itens Tudo vai estar Disponível pra venda Se interessou Os meus contatos Estão aí Na descrição, tá, joia? Aguardo o contato De vocês Valeu E até os próximos vídeos E até as próximas lives Que acontecem agora Terça-feira E quinta-feira Às oito e meia Da noite, tá, joia? Bora comparecer lá E crescer a coleção E nós, gente? Um bom final de semana Um forte abraço pra todos Valeu Tchau 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 Tchau